SPB, em nome de Nelmo Morais e Marcos Salles, site e revista expresso, quero parabenizar a todos os prefeitos pelo grande evento que já vem sendo um sucesso, que esse ano sem dúvida será ainda maior, e quero perguntar sim, direto aos prefeitos, como avaliam a edição anterior e seus resultados econômicos na vida dos munícipes. Obrigada e um bom dia. Bom, com toda certeza, todos os nossos eventos nos seis municípios são eventos importantíssimos para a economia local, são eventos estrategicamente feitos, valorizando o comércio da região, nós temos, já estamos conversando sobre isso agora, barraqueiros da nossa região, flanelinhas da nossa região, pessoas que comercializam todo tipo de produto durante os festejos, é comum um barraqueiro de Belém ir até a festa de Solânia, ou Bananeiras, ou Serraria, ou Borborema, ou Caissara, durante os festejos, porque nossas cidades são interligadas, e essas festas, elas trazem um potencial, e eu gosto sempre de fazer essa conta. Numa festa, no São João, por exemplo, dos quatro municípios, numa faixa de 80 mil pessoas por noite, falando por baixo, se 20 reais for gasto, se cada uma gastar 20 reais, são 8 milhões por noite gasto investidos e recuo dinheiro de fora, que são visitantes que vêm para as nossas cidades, gastar nos nossos municípios, deixar o dinheiro no comércio, então são recursos que entram, que são injetados no comércio de cada município desse. Então, são festas importantíssimas, e que por isso, não só são vistas como um calendário festivo, mas como política pública de importância, na parte econômica e na parte cultural, porque nós temos também a oportunidade de resgatar a cultura local, através das quadrilhas, dos grupos folclóricos, e de tudo aquilo que conta a história da nossa região, e dos nossos municípios. Muito obrigada.